Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, deixa eu começar por uma informação divulgada ontem pela Polícia Militar de uma droga que foi apreendida, um tráfico de drogas registrado nas delegacias de Tras Aguas. No final da tarde de domingo, a Polícia Militar foi chamada pra comparecer lá no Jardim Novo Oeste, no Residencial Pardal, onde havia denúncias de tráfico de drogas. Por lá, os policiais encontraram um carro abandonado, um veículo Vectra, e dentro desse carro tinha uma mala. Os policiais fizeram a revista nesse veículo e dentro dessa mala que estava lá no interior do carro, os policiais encontraram mais de meio quilo de maconha. O entorpecente foi apreendido, levado pra DEPAC, aonde será periciado pra polícia, e a Polícia Civil vai tentar levantar aí as digitais pra ver quem é o proprietário desse entorpecente e fazê-lo responder pelo crime cometido. Agora, Ana, ontem, segunda-feira, tivemos um roubo registrado lá no bairro Jardim das Oliveiras, Zona Oeste de Tras Aguas, ali próximo ao cemitério. Um casal que tem um comércio, um pequeno comércio pra sobreviver, foi surpreendido por volta das 11h40 por um vagabundo que estava armado aí com duas facas, entrou no estabelecimento comercial utilizando um capacete cor-de-rosa, um óculos espelhado, uma blusa de moletom de cor cinza, uma calça de cor clara, anunciou o assalto com essas duas facas aí, tipo de açougueiro do cabo branco e lâmina superior a 30cm. As vítimas, amedrontadas, passaram o dinheiro que tinha no caixa, R$ 400,00 em notas miúdas e também em pequenas moedas, e o vagabundo correu. Uma das pessoas que viu o cara sair carregando a faca e o dinheiro na mão, viu quando ele entrou dentro de um veículo Corsa Rete de cor cinza que estava estacionado a 150 metros, com um homem, uma mulher e duas crianças. Esse marginal entrou e ambos fugiram no sentido cemitério. A Força Tática, a Rádio Patrulha e o Getão foram chamados, fizeram rondas pela região, mas não conseguiram encontrar o carro do suspeito. A vítima contou que o homem tinha aproximadamente seus 30 anos e a polícia agora trabalha na tentativa de identificar quem é esse marginal para prendê-lo e fazê-lo responder pelo crime cometido, já que recuperar o dinheiro da vítima será quase que impossível. Com certeza esse dinheiro já foi gasto nas bocas de fumo. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de furtos. Uma leva de furtos registradas de ontem para hoje nas delegacias de Três Lagos. Um bocado de furtos fizeram aí vários Três Lagos e vítimas nesta segunda e nesta terça-feira, nessa madrugada.